Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Vou conversar então com a Giovana. Giovana, o que é essa rifa sobre o que é, quem é que nós vamos ajudar com essa rifa? Não é uma rifa, é uma ação entre amigos, que a gente já tinha feito uma outra, que foi um cobertor e foi uma panela de ferro, né? Que aí toda a cidade ajudou, que era a roupa de medicação do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tem uma síndrome rara, chamada síndrome de Nernox-Gastor, que é uma deficiência, né? É tipo um atraso no cérebro. E aí, agora ele está, de vez em quando ele está adoece, mas agora ele está melhor. Só que ele tem que usar uma palmira especial. Só que tem que ser um calçado já, né? Ali pronto, colado, né? E a gente resolveu fazer a rifa e ele toma os remédios também, que eu não ganho pela farmácia especial. Que tem muitos, tem uns que eu ganho pela farmácia especial, que se eu fosse pagar, eu pagaria 1.800 reais, que é o clozapina. Mas o exomeoprazol, ele não ganha pela farmácia especial. Plasil, que ele não ganha, buscopô, ele não ganha. Então, ele tem também, que ele fez uma endoscopia, ele tem um refluxo muito forte na parte do esôfago. E a gente resolveu fazer essa rifa porque ele usa uma flauda de noite. As flaudas são noturnas, né? E às vezes eu tenho que trocar por duas vezes, né? Porque passa, né? No colchão. E como não dá os ataques, né? Que eu tenho os exames dele em casa, aí sai pela urina. Como é que tem sido esse acompanhamento com ele? Ele vai no hospital? Como é que é feito esse acompanhamento? São oito médicos no Conceição que ele tem. Todos esses oito médicos disseram pra mim, eu cheguei um dia e disse pra neurologista dele, doutor Iara. Porque ele pegou o melhor neurologista que tem lá, que agora ele tá mandando lá em cima. Ela chegou e disse pra mim, assim, eu disse, tá, mas como é que esse negócio do aprendizado do Gustavo, porque o Gustavo estudou na Pai, não aprende nada. Coisa assim, né? Ela disse, olha, dona Giovânica, sua avó, né? Que ele mora comigo, né? Eu não tô lhe dizendo, até pelo cuidado, né? Que ele tem que ter especial, né? Mas ele sempre tem comunicação com a mãe, com o pai e os irmãos, né? Eu disse pra ela, assim, doutora, nem tenho vontade mais de trazer o Gustavo aqui, porque eu não vejo melhora nenhuma na doença dele, né? Na síndrome que ele tem. Aí, o que que ela disse pra mim? Olha, avó, vou lhe dizer uma coisa. A gente não disse que ia curar o Luiz Gustavo. A gente disse só que ia evitar dele ter as convoluções, que eram 15 por dia. Ele toma topiramatos, que é pra essa convolução, e o clobazã. Esses eu consigo pela... tô conseguindo agora, né? Porque outra vez eu até fui no prefeito, porque não tinha o... O... esse que é o topiramatos, que é o caro. E tem o topiramato e tem o amato, né? Mas ele tem que tomar mesmo, é o topiramato, que é o original. E aí, devido também, então, essa medicação... O cara... essa ação entre amigos que tá sendo feita, né? Também pra agitar. Vai ser... é uma sexta, sexta de Natal. É uma sexta de Natal. Vai ser divulgado no dia 21 de dezembro. A gente tá de casa em casa, de porta em porta. Pela Loteria Federal, né? Porque tem que ser uma coisa, assim, bem sincera, né? Aí, vai cair num sábado, só que eu já vou explicar. No sábado não vai ter como eu ver, né? Aí, vou ter que ver na segunda-feira, pra quem saiu. Que daí, o número tá aí, tá tudo aí. E aí, a própria menina que trabalha aqui, ela conhece o Luiz Gustavo. Sim. Não, mas com certeza o povo daqui de Itapes sempre ajuda, né? Sempre dá esse apoio. E com certeza, tem mais algum outro lugar que vai estar à disposição pra quem quiser ir lá buscar? Ou pra quem quiser comprar? Como é que a gente faz pra... A minha rua é a Rua 12, número... É ali no Wolf, né? Que é o pago aluguel, né? Sim. Número 1318, na primeira entrada ali, na Rua 12. Tá. E aí, se consegue... Ou, na hora que enxergar a senhora pela rua, pode atacar também, que vai estar... É Rua 12, que é pra... É pra uma ajuda mesmo, que daí todo mundo pode comprar e ajudar. Então, pra quem quiser ajudar aí o Luiz Gustavo, comprando a Rua 12, a Rifa vai estar sorteando aí no dia 21 de dezembro, uma cesta aí de Natal, pra estar aí junto da pessoa arrecadar um pouco de dinheiro, pra pelo menos cobrir parte aí dos medicamentos. E tem também o negócio que o Gustavo, como ele é pra tomar água, às vezes ele é meio enjoado pra tomar, tomar suco. Eu tô comprando um suco, que é natural, que só o pacotinho do suco pode diluir assim. Assim, por real. Por causa do próprio refluxo. Porque de manhã, quando eu levanto, eu tenho que torcer a roupa dele pra... Por causa do refluxo. O refluxo tá muito forte. Então tá, quem quiser ajudar e ver a... Vendendo aqui, ó, o Ação Entre Amigos na rua, pode comprar, que é por uma boa causa, uma boa ação daqui pro Luiz Gustavo. É, por isso que eu vim aqui, porque a gente ainda quer fazer tudo pelo certo. Tudo direitinho. Muito obrigada, agradeço a todos.